Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Soltando o Peppa! Está fazendo um lindo dia de sol. A Peppa e sua família estão no parque. Eles vão soltar Peppa. O George vai ser o primeiro a soltar Peppa. O George corre o mais depressa possível. Mas a Peppa não voa. George, você está fazendo tudo errado. Você não correu muito depressa. Agora é minha vez. A Peppa corre o mais depressa possível. Mas a Peppa não voa. A Peppa não vai voar se não tiver vento. Mesmo se correrem depressa. Vamos ter que esperar até o vento começar a soprar. Olha! Está começando a ventar. Agora que está ventando, a Peppa pode voar. Agora o vento está muito forte. Agora o vento está bastante forte. George! Peppa! Obrigada, papai. O papai está soltando o Peppa. Peppa! Mais alto, papai! O papai solta a Peppa muito bem. Sim, eu sou muito bom com essas coisas. Cuidado com as árvores. A Peppa pode prender numa delas. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Puxa! O papai prendeu a Peppa numa árvore. Ah, não! Não se preocupe, George. Papai vai pegar a Peppa. Peppa! Sim. Cuidado! Tem uma grande poça de lama. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Podemos pular na poça? Por favor! Não, não quero vocês cobertos de lama. Para trás, crianças! Por favor, tenha cuidado, papai. Eu sei o que estou fazendo. Por favor, cuidado! Só mais um pouquinho, papai! Cuidado, papai. Você é muito pesado para esse galho. Bobagem! Eu sei exatamente o meu peso. Pronto! Viva! O papai salvou a Peppa. Puxa! Todos estão cobertos de lama. É só lama. Felizmente, o papai não se machucou. E a Peppa está fora da árvore. Viva! Mamãe, já que estamos cheios de lama, podemos pular na poça? Eu acho que podem sim. Não dá para ficar mais enlameado. Eu acho que é o papai que vai lavar a roupa. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama. Todos adoram pular em poças de lama. Pular em poças de lama é tão divertido quanto soltar pipa. Piquenique. Está fazendo um lindo dia de sol. A Peppa e sua família vão fazer um piquenique. O papai está levando a cesta de piquenique. Temos a coxa, pão, queijo, tomate e limonada. Estamos esquecendo de alguma coisa? O bolo de morango da mamãe. Eu só estava brincando. O bolo caseiro de morango da mamãe também está lá. Estão todos prontos? Prontos! Então, vamos lá! Esse lugar parece perfeito para o nosso piquenique. Viva! Como é gostoso estar ao ar livre! Devemos correr por aí para fazer exercício. Eu quero comer e depois cochilar. Eu não quero ficar correndo por aí. Acho que o papai deveria correr um pouco. A barriga dele é bem grande. A minha barriga não é grande. Mas depois eu vou fazer exercício. Mesmo que ninguém mais faça. Vamos comer? É uma boa ideia, mamãe. Eu estou com muita fome. Que delícia! Eu estou com um pouco de sono. Eu pensei que quisesse correr um pouco por aí, papai. Depois. Olha! Tem um laguinho de patos ali. Mamãe, nós podemos dar comida aos patos? Claro! Podem dar o resto do pão para eles. A Peppa e o George adoram dar pão aos patos. Mamãe, eu acho que eles querem mais. Mas o pão acabou. Eles já comeram bastante. Sinto muito, dona pata. Não temos mais pão. Os patos querem mais comida. Quem disse que o papai ia fazer exercício? O que foi? Vocês de novo. A Peppa já disse. O pão acabou. Mamãe, você se esqueceu do bolo de morango. Bom, se ainda sobrar bolo, podem dar aos patos. Todos gostam do bolo caseiro de morango da mamãe. Ah! Uma vespa! Detesto vespa! Tchau! Que exagero, mamãe. É só uma vespinha. Ah! Saia daqui já! É só ficar parada, mamãe. Assim ela vai embora. Pronto, viu? Você só precisou ficar parada. Ei! Sai daqui! Xô! Oi! Socorro! Oi! Xô! Tira ela daqui! Puxa, tomara que a vespa não pique o papai. Ai, sai daqui, sua pestinha! Sai! Não, ele está correndo muito rápido e ela não vai conseguir alcançar. Oi! Ai, ai, ai! Vamos comer o bolo! Antes que a vespa volte. Ah, não! Esquecemos de dar um pouco para os patos. Ai, eu acho que ela já foi embora. Você disse que ia correr para fazer um exercício, papai. Mas eu não acreditei que fosse Felizmente, eu não soltei o meu pedaço de bolo de morango Pare, papai! Nós prometemos dar o resto do bolo para os patos Vocês têm muita sorte Digam obrigada ao papai Não tem de que, patinhos Hora de ir para casa Se despeçam dos patos Tchauzinho, patos! Até a próxima! Instrumentos musicais A mamãe e o papai estão arrumando a casa A mamãe e eu achamos esta velha caixa no sótão Conseguem adivinhar o que tem dentro? Não Está cheia de instrumentos musicais Uau! Eles estão um pouco empoeirados Este é o violino que eu tocava quando era pequena Mamãe, pode tocar seu violino? Ah, já faz muito tempo que eu não toco Por favor, mamãe, por favor, toca Espero não ter esquecido Mamãe, posso tocar violino? Segura ele assim Tá, mamãe Puxa, eu acho que o som não deveria ser esse O George quer tentar Segura ele assim, George Acho que o som também não deveria ser esse É muito difícil tocar violino Peppa Por que você não tenta este tambor? Obrigada, papai Assim está melhor A Peppa adora tocar tambor Que graça Sim, está muito bom Este é o velho acordeon do papai Eu costumava tocar para mamãe quando nos conhecemos Ah, papai Me lembro dessa música O George também quer tocar o acordeon Tem certeza, George? O acordeon é muito difícil George, o acordeon é quase tão difícil de tocar quanto o meu tambor Está bem, George Talvez o George seja um pouco pequeno para tocar o acordeon Papai, quais são os outros instrumentos que tem na caixa? Só esta trompa Eu posso tentar! Tem que soprar com muita força Eu acho que o som não é esse É impossível Eu acho que eu conseguia tocar Eu acho que o som não é esse mesmo Talvez seja preciso alguém grande e forte assim como eu Eu acho que também não é assim A Peppa está certa É impossível tocar a trompa Deixa para lá, papai Continue tocando o acordeon Você toca muito bem Bom, eu realmente toco bem Pelo menos eu acho que sim E eu vou tocar meu violino E eu vou tocar meu tambor A mamãe toca o violino O papai toca o acordeon A Peppa toca o tambor Mas que instrumento o George vai tocar? O George está sobrando a trompa A mamãe não conseguiu tocar a trompa O papai também não conseguiu tocar E até eu não consegui tocar Mas o George conseguiu tocar A mamãe não conseguiu tocar Sapos, minhocas e borboletas A Peppa e o George estão ajudando o vovô no jardim dele Mas que borboleta linda Vovô, por que as borboletas gostam das flores? Elas tiram o seu alimento das flores Como? Elas têm línguas bem compridas Mais do que a minha? Ah sim A língua da borboleta é ainda maior do que a sua Ela usa para beber da flor Peppa, a borboleta acha que você é uma flor Mas eu não sou uma flor, vovô Eu sou a Peppa Ela é tão bonita Eu quero ser uma borboleta A Peppa está brincando de ser uma borboleta Eu sou uma borboleta Eu sou uma borboleta O George também quer brincar George, eu sou a borboleta Você tem que ser outra coisa Já sei Você pode ser uma minhoca Olha, olha Eu sou uma borboleta Puxa O George não quer ser uma minhoca Ele quer ser uma borboleta George Sabe que quando eu era um porquinho Eu gostava de brincar de ser uma minhoca É muito fácil ser uma minhoca Eu vou te mostrar Primeiro, você precisa se deitar no chão Depois, você se mexe assim Viu? Eu sou uma minhoca O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas Eu sou uma borboleta Eu sou uma borboleta Olha, olha Eu sou uma borboleta É sim, Peppa Você é uma linda borboleta Vovô, George O que estão fazendo? Agora nós somos minhocas Eu também quero ser uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Como vai você? Eu amo você Eu sou uma minhoca Que divertido Que bicho vocês vão querer ser agora? Eu não sei Olha, vovô Olha, ele é um sapinho Por que vocês não brincam de serem sapos? Hum, sapo não é bonitinho como a borboleta Nem divertido como a minhoca Mas ele brinca de uma coisa que você gosta? Hum, sapo sabe brincar de boneca? Sua bobinha Qual sua brincadeira preferida? Pular em poça de lama Então Os sapos adoram pular em poça de lama Sim, George Vamos brincar de sapo Eu sou um sapinho Eu sou um sapinho Os sapinhos acharam uma grande poça de lama para brincar A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Borboletas e minhocas são muito boas Mas eu gosto mais dos sapos Se vestindo de mamãe e papai A Peppa e o George estão brincando no quarto da mamãe e do papai O que é isso? A Peppa achou uma caixa de roupas antigas Uau O chapéu do papai E esse é o vestido da mamãe George Vamos fingir que nós dois somos a mamãe e o papai Aqui está o chapéu do papai E aqui o casaco do papai Como vai papai? Agora é minha vez É o vestido da mamãe E o chapéu da mamãe Papai, onde estão os seus sapatos? Eu também preciso de sapatos Agora eu tenho que ficar linda Igual a mamãe A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe Um pouquinho de pó Que lindo! Agora um pouco de batom Mas que mamãe bonita Venha papai Está na hora do nosso trabalho A mamãe está trabalhando no seu computador Olá Peppa Olá George O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig Ah sim, é claro Olá mamãe Olá E esse é o papai Pig George E olá pra você também papai Com licença Tenho muito trabalho a fazer Alô? Sim Faça isso, faça aquilo Não, obrigada Adeus A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe Mas o George está um pouco entediado Desculpe papai Estou acabando Pronto, acabei Vamos papai Está na hora de você ir trabalhar Tchau pra vocês mamãe e papai Adeus O papai está cavando no jardim Olá Peppa Olá George Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig E esse é o papai Pig O papai está aqui pra trabalhar Quanta gentileza papai Pig Mas tenha cuidado É um buraco bem fundo Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa papai Eu também quero tentar roncar bem alto Sorvete pessoal Sorvete Peppa George Tem que tirar essas roupas com lama antes de comer Eu sou a mamãe Pig E esse é o papai Pig Tem certeza? Sim Então Onde estão a Peppa e o George? Nós não sabemos Ah que pena Pois eu tenho aqui o sorvete predileto deles Mas se não conseguirmos achar eles Estamos aqui! Peppa George Vocês estão aí? Sim mamãe A gente só estava fingindo que era você e o papai Vocês nos enganaram Sapatos novos A Peppa e o George estavam brincando no jardim Peppa Cadê os seus sapatos? Ah, eu perdi eles Estou certa de que vamos achar eles O que acham de procurarmos no jardim? Sim! Todos estão procurando os sapatos da Peppa A mamãe está procurando no canteiro de flores Os sapatos da Peppa não estão lá Oh O papai está procurando no carrinho de mão Os sapatos da Peppa não estão lá Oh A Peppa e o George estão procurando nos vasos Os sapatos da Peppa também não estão lá Ah Procuramos em todos os lugares Mas não achamos os sapatos da Peppa Os sapatos da Peppa foram perdidos Agora não tenho nenhum sapato para calçar Coitadinha Seus sapatos já estavam um pouco velhos Vamos comprar um novo par Meus sapatos podem ser vermelhos? É claro que podem George! Eu vou ganhar sapatos novos vermelhos A mamãe e a Peppa estão na sapataria da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, Mamãe Pig Nós queremos comprar uns sapatos para a Peppa Vermelhos Tenho certeza de que vamos achar uns sapatos lindos, Peppa Vermelhos Por favor É claro, vermelhos Uau! Sapatos vermelhos O George e o papai estão jogando dama Oh, muito bem, George Papai, papai! Olha os meus sapatos novos! São vermelhos! Isso mesmo, são vermelhos Mamãe, gostou dos meus sapatos? Sim, Peppa Eles deixam você muito chique George, gostou dos meus sapatos? Todos gostaram dos sapatos da Peppa Eu gosto tanto dos meus sapatos vermelhos novos Que nunca mais quero tirar eles Está na hora do banho A Peppa não quer tirar seus sapatos novos Nem para tomar banho A Peppa está de pijama Ela ainda está com seus sapatos novos A Peppa quer ficar com seus sapatos novos até na cama Peppa, tem certeza de que não quer tirar os sapatos? Eu nunca mais quero tirar meus sapatos novos, mamãe Muito bem Boa noite, Peppa e George Boa noite, mamãe Boa noite, papai Boa noite, meus lindinhos Choveu a noite inteira E agora o jardim está todo molhado A mamãe está calçando suas botas O papai está calçando suas botas O George está calçando suas botas A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos O George vai brincar no capim molhado Puxa A Peppa adora brincar no capim molhado Mas ela não quer molhar seus sapatos novos Eu não posso brincar no capim molhado, George O George adora pular em poça de lama A Peppa adora pular em poça de lama Mas ela não quer sujar seus sapatos novos de lama A mamãe e o papai adoram ficar pulando em poça de lama Todos gostam de pular em poças de lama Aonde a Peppa vai? A Peppa está calçando as suas botas Se você for pular em poça de lama Tem que calçar as suas botas Festa da escola Hoje é o dia da festa da escola A Peppa adora ir à festa Aqui estão os amigos da Peppa A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro Olá pessoal Olá Peppa Eu adoro a festa da escola Eu também Do que mais gosto De pintar o rosto E eu gosto dos balões Eu gosto mais do castelo pula-pula Eu gosto de tudo Uma escolha muito boa, Peppa Até mais tarde Até mais tarde George, do que você mais gosta? Dinossauro Ah, puxa Não tem nenhum dinossauro na festa, George Quem sabe não arranjamos um balão de dinossauro Tem certeza de que tem balão de dinossauro, papai? Eu tenho certeza O George e eu podemos pintar o rosto antes? É claro A Dona Coelha pintou os amigos da Peppa de tigre Prontinho, Suzy Agora parece um tigre Obrigada, Dona Coelha Uau Gostei do seu rosto, Suzy Você é uma gatinha? Não Eu sou um tigre Peppa Gostaria de pintar o rosto? Sim Por favor Posso ser um elefante? Puxa Eu não sei fazer elefante Eu posso fazer um tigre Sim Um tigre, por favor Prontinho, Peppa Agora você é um tigre Eu sou um tigre George O que você quer ser? Dinossauro Um dinossauro? Ah Que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre Eu sou um tigre Eu também Tigre não diz au au Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes E eu sou uma gata Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem O tigre engatinha bem devagar E depois Ele pula O tigre gosta de se limpar com a língua E quando o tigre está feliz, então ele ronrona Olá, crianças Minha nossa Vocês são todos tigres E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro Isso mesmo Vamos achar um balão de dinossauro para o George Vamos pegar balões para todos Viva! Olá, Madame Gazela Nós queremos alguns balões Certamente Eu tenho vários tipos diferentes Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa Pode me dar um canguru? Um leão, por favor? Um macaco, por favor? Um papagaio, por favor? Sim, eu tenho todos esses E o mais importante de todos Queremos um balão de dinossauro para o George Ah, puxa Eu acho que eu não tenho aqui comigo nenhum balão de dinossauro Não se preocupe, George Eu tenho uma ideia Pode me dar dois balões compridos, por favor? Fiquem de olho, crianças O que o papai está fazendo com os balões? Pronto Alguém consegue adivinhar o que é? Está parecendo um canguru Não É um Dinossauro Isso mesmo Um dinossauro O papai fez um dinossauro de balão Dinossauro Agora o castelo pula-pula A Peppa adora pular no castelo pula-pula Todos adoram pular no castelo pula-pula Esta é a melhor festa da escola que já teve Hora de dormir Está quase na hora de dormir A Peppa e o George estão acabando de jantar Papai Desculpe, eu estou cansado Foi um longo dia O George e eu não estamos com sono Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe Por favor, papai Está bem Mas devem entrar quando for hora do banho Eu não sei de onde tiram tanta energia A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir Olha, George Muitas poças de lama A Peppa e o George estão de bota Eles vão ficar pulando em poça de lama A Peppa adora ficar pulando em poça de lama O George adora ficar pulando em poça de lama Olha! A maior poça do mundo! Mas que poça enorme! Peppa, George Hora do banho Papai, mamãe Nós achamos a maior poça de lama do mundo Estou vendo, Peppa Agora para o banho Não podemos brincar só mais um pouquinho? Não, está na hora do banho Você e o George estão com sono? Não, papai Não estamos nem um pouquinho com sono A Peppa e o George podem não estar com sono Mas eu estou Eu também Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho A Peppa gosta de brincar com a água O George gosta de brincar com a água A Peppa e o George gostam de brincar com a água Chega de brincar com a água Vocês têm para se secar e colocar o pijama Ah, não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou Agora é hora de escovar os dentes Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes Já está bom Chega de escovar Vamos para a cama Ah, acho que nós temos que escovar mais os dentes Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês Viva! A Peppa e o George gostam de histórias Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias O papai só vai ler uma história Que livro vocês querem? O livro do macaco vermelho Está bem, eu vou ler o livro do macaco vermelho A Peppa e o George gostam do livro do macaco vermelho Era uma vez... Desculpa, papai Era uma vez um macaco vermelho E esse macaco vermelho Tomou um banho E escovou os dentes E ele foi para a cama E logo estava dormindo Boa noite, macaco A Peppa e o George estão dormindo Boa noite, Peppa e George Durmam bem Agora que a Peppa e o George estão dormindo A mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão E agora chegou a hora do incrível Sr. Batata Eu estava louco para ver este programa Ele está sempre pronto para entrar em ação Ele corre Ele pula Ele nunca dorme Está na hora da Peppa e do George dormirem Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem Dia esportivo Hoje é dia esportivo na escola A Peppa e seus amigos estão todos aqui A primeira prova é corrida As crianças têm que correr o mais rápido possível Eu acho que eu vou ganhar Eu corro muito rápido Sou mais rápida do que você Vamos Preparar Já Eu corro a 80 quilômetros por hora E eu corro a 100 quilômetros por hora Peppa, Suzy, parem de falar e corram A Rebeca está na frente Puxa, a Peppa e a Suzy estão lá atrás Vamos, Suzy, vamos Rebeca A Rebeca ganhou E a Peppa e a Suzy São as últimas A vencedora da corrida é nossa amiga Rebeca Viva Obrigada Eu teria ganhado se você não tivesse falado comigo, Suzy Ora, Peppa Lembre que o que importa não é vencer e sim competir Sim, papai A próxima prova é o salto em distância O George e o Richard vão ver quem pula mais longe George, corro o mais depressa possível E depois pulho o mais longe possível George, preparar e... já O George pulou o mais longe possível Agora é a vez do Richard Se o Richard não correr, ele não vai pular muito longe Richard, vamos lá Preparar e... já O Richard pulou mais longe do que o George O vencedor é o nosso amigo Richard George, eu aprendi uma lição com o papai O que importa não é vencer e sim competir A próxima corrida é a de revezamento Cada criança tem que escolher um dos pais para competir Peppa, me escolhe, me escolhe Mas papai, você não corre muito bem Eu corria muito quando era um porquinho Mas agora você tem uma panzona Mas ainda consigo alcançar o chão Quase Está bem, papai Mas você vai ter que correr bem depressa As mamães e os papais vão correr a primeira parte da corrida E depois entregar o bastão ao seu filho ou filho Mamães e papais Preparar e... já O papai está na frente Vamos, papai! Vamos, papai! Obrigada, papai Você foi muito bem Agora é minha vez de... Peppa, pare de falar e corra! Corra, Peppa! Corra, Peppa! Corra! E a vencedora é a nossa amiga Emily Papai! Papai, eu ainda não ganhei nenhum prêmio Não se preocupa, Peppa Ainda temos mais uma prova E a última prova de hoje é o cabo de guerra Meninos contra meninas Quando eu mandar Vocês têm que puxar a corda com toda a força As meninas vão ganhar Não vão nada Os meninos vão ganhar Vamos lá? Preparar e... já! Vamos lá, meninos! Vamos! Puxem! Vamos lá, meninas! Puxem! Eu estou puxando! Todos estão puxando tanto que a corda está partindo O resultado foi empate Os dois times venceram Viva! Eu adoro o dia esportivo da escola Especialmente quando eu ganho um prêmio O exame de vista A Peppa e o George estão brincando com o Pedro Eles vão pular em poças de lama O Pedro escorregou e perdeu os óculos Ah, cadê meus óculos? O Pedro não enxerga bem sem os óculos Oh! O George achou os óculos do Pedro George Bobo Toma! Obrigado Pedro, por que você usa óculos? Eu preciso O oculista disse isso O que é um oculista? O meu pai é um oculista Ele faz teste para ver se você enxerga bem Como? Ele olha dentro da sua cabeça? Ele faz um exame de vista Quer fazer um exame de vista? Sim! Eu quero fazer Tá bom Hum... Interessante Feche um olho E me diz o que você está vendo Eu estou vendo... O George Agora feche os dois olhos Agora eu não estou vendo nada Hum... Não está vendo nada Muito, muito interessante Eu acho que eu preciso usar óculos Oh, mesmo? Sim! Pedro! Vamos embora! Tchauzinho, Pedro! Tchau, tchau! Mamãe, eu preciso usar óculos O quê? O Pedro fez um exame de vista em mim E eu preciso usar óculos Tenho certeza de que não precisa Não, mamãe Quando eu fechei os olhos Eu não consegui enxergar nada Peppa, ninguém consegue enxergar de olhos fechados Oh... Que história é essa de usar óculos? O Pedro sabe tudo sobre óculos O pai dele é um oculista Está bem, Peppa Vou te levar ao oculista para fazer um exame direito Então vamos lá George também quer fazer um exame de vista? Não A Peppa está no oculista O Sr. Pony é o oculista Olá, Peppa Sente-se, por favor Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista Por favor É claro Coloque estes óculos especiais E depois olhe para o quadro O Sr. Pony vai examinar a vista da pedra Pode ler estas letras para mim, por favor? Tá bem A B C T E F Ótimo Agora estes números, por favor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muito bem E agora estas cores, por favor Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo Excelente Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados Eu sei E que tal estes? São grandes demais E estes daqui? Uau Eu gostei destes, mamãe Sim, Peppa Você está fantástica Eu estou fantástica Boas notícias A visão da Peppa é perfeita Então não preciso usar óculos? Não Puxa Mas eu queria tanto usar óculos Bom Acho que você pode ficar com óculos escuros Isso Óculos escuros Prontinho Fantástico Tomara que faça sol todo dia Para eu poder usar meus óculos escuros sempre O posto do vovô cão Este é o posto do vovô cão Aqui estão Peppa e sua família no carro deles Oi, Danny Oi, Peppa O que podemos fazer por vocês hoje? Temos gasolina, ar para pneus E um novo lava-carro automatizado Ah, dois picolés, por favor Ah, mas é claro O posto do vovô cão vende muitas coisas Até picolé Obrigado Adeus 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 Eu adoro o nosso carro E o nosso carro também nos adora Não é carro Não é carro Ah, puxa O carro parou Não adianta Não quer pegar Já sei Vou ligar para o vovô cão Vovô cão falando Vovô Nosso carro acabou de enguiçar Danny Temos alguém para resgatar Uba Ao resgate Ao resgate Olha, lá vem o Danny e o vovô cão Viva O vovô cão entende tudo de carro É um problema sério? Não Foi só a gasolina que acabou E o que fazemos agora? Tem muita gasolina lá no meu posto Vou rebocar vocês O vovô cão está rebocando o carro da Peppa para o posto dele O vovô cão está enchendo o tanque de gasolina Obrigado, vovô cão Aqui estão Suzy e sua mãe no carro delas Oi, Peppa Oi, Suzy A gasolina do nosso carro acabou O vovô cão teve que nos resgatar Uau, que emocionante Até mais tarde Até mais tarde Ah não, saiu o ar todinho do pneu O vovô cão vai ter que resgatar a gente? Eu acho que sim Vovô cão falando Entendo Fique calma, dona ovelha Estou indo Ao resgate Eu posso ir também Pode subir, Peppa Ao resgate Ao resgate Oi, Suzy Nós viemos resgatar vocês Oba! O vovô cão está enchendo o pneu de ar Obrigada, vovô cão Aqui estão a vovó e o vovô Pig no carro deles Olá, pessoal Olá, vovô Pig Vai querer gasolina ou ar? Não, não, obrigado Eu quero experimentar o seu novo lava-carro É claro Ele é operado por computador Olá Eu sou o lava-carro do futuro Primeiro, água com sabão Depois, o enxágue E por último, um polimento Uau! Desculpe, não estou funcionando bem Ah, puxa O computador quebrou E o carro do vovô Pig ficou preso Ah, faz alguma coisa, vovô cão Ora, eu não sei consertar computador O meu pai consertou o nosso computador de casa Ah, na verdade, eu não consertei o computador Eu só... Então, este é um trabalho para o papai Pig Talvez se eu desligar ele Depois, ligar de novo O papai consertou o lava-carro Viva! O vovô cão é quem melhor conserta carros Mas o meu pai consertou o lava-carro Dia de Neblina A Peppa e o George vão para o parquinho hoje Então, vocês querem ir de carro? Não, vamos a pé Olha, fica pra lá O parquinho fica bem perto Está bem, vamos a pé Por aqui, pessoal Nós vamos para o parquinho Nós vamos para o parquinho Ué Para onde é que foi o céu? Não se preocupe, Peppa É apenas neblina O que é neblina? Neblina é uma nuvem que está no chão Em vez de estar no céu Ah É uma neblina bem densa Eu não estou vendo nada Hum Talvez seja melhor voltar para casa Isso Vamos ao parquinho um outro dia Ah Tem neblina demais para se achar o parquinho Por isso, a Peppa e o George têm que voltar para casa Mas Para que lado fica a nossa casa? Estamos perdidos, papai Ah Não se preocupe Eu sei exatamente onde estamos Por aqui Quem colocou essa árvore aqui? O papai deu de cara na árvore Oh, papai, você está bem? Sim Eu estou ótimo Vamos por aqui Por favor, papai Sabe para onde está indo? Sim É claro que sei Acho que nunca mais vamos achar a nossa casa Tenho certeza de que vamos, Peppa Estamos apenas no nosso jardim Oh, são os patos Olá, senhora pata Você se perdeu do seu lago? Também nos perdemos Não estamos perdidos Sei exatamente onde estamos Até logo, patos Boa sorte em encontrar seu lago Ai O papai achou o lago dos patos Que sorte É Muita sorte mesmo Papai A senhora pata agradeceu a você Não tem de que, senhora pata Agora vamos achar a nossa casa Tenho certeza de que é por aqui Olá Ouviram alguma coisa? Sim Acho que ouvi alguém dizendo Olá É a mamãe coelha com a Rebeca e o Richard Oi, Peppa Estamos perdidos Oi, Rebeca Também estamos Estávamos indo ao barquinho Nós também Mas tem neblina demais para chegar lá Vamos, pessoal Vamos para casa até a neblina passar O papai Sabe para onde está indo? Mas é claro que eu sei É por aqui Está bem Ahá Achei a nossa colina Logo estaremos em casa Viva! A nossa casa deve estar por aqui O papai achou uma escada Que estranho Nós não temos uma escada em nosso jardim Puxa vida! Consegue ver onde estamos, papai? Sim, consigo Papai, onde estamos? Por que não olha? Está bem Uau Uau Estou vendo tudo de novo A neblina está indo embora Estamos no parquinho Viva! Viva! Estamos no parquinho Estamos no parquinho Sobe Desce Papai! Mamãe! Estamos no parquinho Isso é que é sorte Mas achei que estávamos indo para casa Eu também Acho que acabamos nos perdendo mesmo O bazar Hoje está chovendo E o telhado da escola está furado Crianças Nós vamos ter que fazer um bazar O dinheiro que conseguirmos Vai pagar o novo telhado da escola Viva! Todo mundo terá que trazer alguma coisa Para o nosso bazar O que nós temos que trazer? Pode trazer um brinquedo velho Ou uma coisa que não usa mais Miau Os pais chegaram para pegar as crianças Hora de ir Não esqueçam de separar os brinquedos velhos Para o nosso bazar de amanhã A Peppa está escolhendo um brinquedo para o bazar Peppa, você já decidiu? Só tem que escolher um brinquedo É, e assim vai ajudar a pagar Pelo novo telhado da escola Está bem Eu vou dar O senhor dinossauro O senhor dinossauro é o brinquedo favorito do George Peppa, você não pode dar o senhor dinossauro Não posso? Não Acho que não Desculpa, George Dinossauro Por que não dá a sua velha caixa de surpresa? Está bem Agora é sua vez, papai O quê? Todos nós temos que dar alguma coisa para o bazar Eu vou dar este chapéu e o George vai dar esta bola E o papai vai dar o quê? Já sei! A televisão! A TV, não Não, ela é muito útil Já sei! O chinelo fedorento do papai Não, fedorento demais Já sei! A cadeira velha do papai Mas é uma antiguidade O que significa antiguidade? Antiguidade significa que é muito velha e valiosa Ah, mas você comprou ela numa feira de móveis usados Não tem valor nenhum Vai valer muito quando eu consertá-la Você diz isso há tanto tempo, papai Já sei! Eu vou dar esta linda meia que a vovó Pig me deu Ótimo! Eu vim pegar suas coisas para o bazar Aqui estão! Obrigada! O que acho de levar esta cadeira velha? Oh, que generosidade! Tchau! 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 Mamãe, você deu a cadeira velha do papai Shhh, esse é o nosso segredo Ele nem vai notar Chegou o dia do bazar Olá! Olá, dona coelha Peppa, que tal esta cadeira? Está meio velha, mas você pode cortar em pedaços e usar como lenha Mas é uma antiguidade É mesmo? Papai diz que ela vale muito dinheiro Eu não sabia disso, então vou aumentar o preço Tchau! Olá, pessoal! Olá, Peppa! O que você deu, Suzy? Minha fantasia de enfermeira E eu, meu balão de papagaio Eu dei o meu macaco de brinquedo Uh, uh, uh! Ah, vou sentir saudade da minha caixa de surpresa Posso comprar essa caixa de surpresa? E eu, esta roupa de enfermeira E eu, balão de papagaio? Mamãe, mamãe! Olha o que nós compramos! Seus brinquedos velhos Que saudade! Olhem uma coisa Acabei de comprar uma antiguidade Ah, por favor, papai Isso não é antiguidade É sim A dona coelha me disse E combina com a minha antiga Sim, papai Combina porque... Ush, Peppa Essa é sua antiga cadeira Quê? Mas a dona coelha me cobrou bem caro por ela Eu tenho ótimas novidades Conseguimos todo o dinheiro para um telhado novo para a escola Viva! Obrigada, papai Pig Ah, ho, ho Tudo bem, não tem de quê Nadando A Peppa e sua família estão na piscina O papai está com a roupa de banho dele A mamãe está com a roupa de banho dela A Peppa está com a roupa de banho dela Vamos logo, George Estamos esperando O George está com a roupa de banho dele Peppa, George Deixe o papai colocar as boias em vocês Pronto, George A sua boia faz você parecer um rapaz Agora eu Ótimo Agora podemos entrar na água Oba! É a primeira vez que o George entra na piscina Por que não coloca só um pé na água? Puxa, que tal tentar o outro pé? O George deve colocar os dois pés ao mesmo tempo Ótima ideia Muito bem, George Mas não precisa ficar espirrando tanta água Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho, o Richard Oi, Rebeca Oi, pessoal Richard Segure essa prancha E comece a treinar batendo os pés George Quer tentar também bater os pés? Muito bem Mas tente não patinhar Criança grande não patinha Nós nadamos muito bem Quando o George e o Richard forem mais velhos Eles vão saber nadar que nem a gente Não é, Rebeca? É Ai O Richard tem um regador de brinquedo Para, Richard Ah, puxa, o Richard deixou seu regador cair na piscina Mamãe Sinto muito, Richard Mas eu não alcanço Ele está muito lá no fundo Mamãe Não sei nadar debaixo d'água Até eu não sei nadar debaixo d'água Por favor, segure meus óculos, mamãe Viva! Aqui está Muito bem, papai Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe Regador é coisa de bebezinho Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa O trampolim é só para adultos Alegrem-se Podem me ver mergulhando Papai Bobinho Essa sua pança é grande demais Ah, bobagem Saibam que quando eu era mais jovem Ganhei troféus por mergulho Ah, mas isso faz muito tempo, papai Ainda bem que eu continuo forte e em forma Segure meus óculos, por favor Vão me ver melhor se ficarem na lateral da piscina Por favor, não espirra água na gente, papai É claro que não vou espirrar água em vocês Eu preciso de um trampolim mais alto Papai, cuidado, por favor É, não espirra água, papai Não se preocupe, Peppa Não espirra água na gente, papai Eu disse que não ia espirrar Obrigada, papai Muito bem, papai Eu não preciso de toalha, Peppa Eu tenho um jeito especial de me secar O papai espirrou água em todo mundo Ah, papai Desculpa, pessoal A princesa Peppa É hora de dormir para a Peppa e o George Boa noite, meus pequeninos O vovô e a vovó Pig vieram para o jantar Olá Olá Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo Ah, mas eu queria muito ver os dois Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pig Mas vá em silêncio Vovó Pig Vovó Iggy Olá, meus queridinhos Deveriam estar dormindo Conta uma historinha Tudo bem Mas só se vocês prometerem que depois vão dormir Nós vamos dormir depois da historinha Está certo Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei Ele achou um feijão mágico Ah, sim Agora, Pedro plantou aquele feijão Que transformou-se em um enorme pé de feijão Que foi até o céu É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível Mas eu não quero isso Eu quero uma princesa Ah, sim Lá ele encontrou a linda princesa Pedro E Sir George, bravo cavaleiro E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas A mamãe, papai e vovó Piggy estão esperando para jantar Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Piggy O que acontece depois na historinha? Vovó Piggy levada Você acordou os pequeninos Nós prometemos dormir Quando a historinha acabar, vovó Piggy Eu sou muito bom em finais de história Vovó Piggy, pode ir descendo Eu não vou demorar Tem um menino, um pé de feijão Uma linda princesa Um bravo cavaleiro E uma cozinheira que faz um belo jantar Bem, depois que eles comeram o belo jantar Todos adormeceram e fim Aí todos acordaram e apareceu um mágico Um mágico? Sim, um mágico Que vai fazer um grande show de mágica Ah, mas é... E então vem um dragão amedrontador A vovó Piggy, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar Essa história de dormir não parece estar funcionando Eu sou perito em contar histórias para dormir Vou colocá-los para dormir num instante Dragão amedrontador Pela, George, voltem para a cama Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai Eu vou terminar a história Eu vou descer em um minuto Tudo bem Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador E também um rei muito faminto Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre E fim Então eles tiveram uma festa E todos os amigos vieram Muito bem, acho que é melhor eu resolver isso Papai Piggy Eles estão quase dormindo Obrigada Eu vou assumir agora Termina de contar a historinha, mamãe Tudo bem, diga rapidamente qual era a história Era uma vez Em tempos antigos Há muito, muito tempo A mamãe já está lá em cima há muito tempo Eu consigo ouvir o rom Até que enfim A Peppa e o George dormiram E eles viveram felizes para sempre E fim Peppa? George? Shhh, a mamãe está dormindo Parece que a princesa Peppa é a melhor em contar histórias para dormir É mesmo, eu sou Ted e Escolinha Está na hora da Escolinha da Peppa Papai, o Ted Escolinha vai para ficar Quem? O Ted Escolinha é o mascote da escola É a vez da Peppa levá-lo para casa Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente E está tudo aqui nessa mala Estou vendo A Peppa, o papai e o Ted Escolinha chegaram em casa Mamãe, nós temos um convidado especial para essa noite Sério? Quem é? Ted Escolinha Ele tem um pijama, um álbum de foto e uma escova de dente Para que é o álbum de fotos? Para colocar fotos do Ted fazendo coisas muito emocionantes Ah Meus amigos levaram o Ted Escolinha por todo o mundo Londres, Paris, Egito Ah, estou vendo que o Ted Escolinha tem uma vida emocionante Ah, espero que ele tenha muitos momentos assim É hora da Peppa e do George dormirem Olá pessoal, esse é o Ted Escolinha Olá, ele é um convidado especial Todos precisam dar espaço Ah, esse aí é o senhor dinossauro Ele não é muito de falar não Vamos tirar uma foto para o álbum do Ted Escolinha? Digam X X Papai O Ted Escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Ah, que tal ao supermercado? Sim Eu não acho que o Ted Escolinha já tenha ido fazer compras É de manhã A Peppa está levando o Ted Escolinha para o supermercado Essa loja vende tudo Laranjas, maçãs, bananas Muito interessante mesmo Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos O George quer tirar uma foto Tudo bem, George X X Ah, ah, já está bom de fotos, George Ah, onde está o Ted Escolinha? O Ted Escolinha está perdido Papai, o senhor perdeu o Ted Escolinha Não se preocupe, Peppa Tenho certeza de que vamos achá-lo Olá Como foi o seu dia? O papai perdeu o Ted Escolinha Ah, não Mas eu tenho um plano para encontrar Como é que vamos encontrar o Ted Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele A mamãe está tirando as compras da bolsa Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Ted Escolinha nas árvores Ah Papai, espere por mim Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Ted Escolinha Vão saber que está perdido E vão ajudar a encontrá-lo Ah, esse é o Ted da minha cama Esse é o Ted na minha cozinha E aqui as fotos que o George tirou no supermercado Ah, Ted Escolinha Eu sei onde ele está Ah, olá Mamãe, nós sabemos onde o Ted Escolinha está Sim, está na bolsa de compras com o macarrão e os tomates A Peppa está mostrando para a turma o álbum de fotos do Ted Escolinha Eu estava com medo De que o Ted Escolinha não tivesse uma aventura emocionante com a gente Então, por sorte, meu papai o perdeu no supermercado Mas nós o encontramos de novo Fazendo compras Essa foi uma aventura emocionante É, foi sim A festa de pirata do Danny Hoje é o aniversário do Danny Ele está fazendo uma festa Yo, ho, ho Todos vieram vestidos como piratas Yo, ho, ho Pedro Pônia está vestido como cowboy I-há Salve, salve, marujos Esse é o vovô cão, vestido como pirata Olá, como vai, vovô cão? Me chame de barba de cão Olá, barba de cão Qual dos piratas travessos anseia uma ração de valentão dos sete mares? Porque ele fala engraçado É conversa de pirata Se vocês querem jogar meu jogo de pirata, digam Esse é um jogo perigoso? Não, Pedro O vovô cão me prometeu Que esse vai ser um jogo muito seguro Mas será emocionante Então, quem quer jogar? Eu! Aqui está o plano Na época, eu tinha um monte de ouro Que era meu por direito Mas eu fui roubado pelo Capitão Pig O quê? Conversa de pirata é um pouco difícil de entender Capitão Pig levou o meu tesouro Oh! Vocês sabem que o Capitão Pig é um pirata temível Alguns de vocês já devem conhecê-lo como vovô Pig Ah! Vovô Pig! O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata Olá, vovô Pig! Estamos a caminho! Maravilha! Maravilha! O vovô Pig e a poli-papagaio estão guardando o tesouro do pirata Seja rápido, galeão preto! O vento sopra! Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco! E ao coucão! No barco do vovô Cão, todas as crianças devem usar coletes salva-vidas Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui Aqui está uma bela xícara de chá, vovô Pig Ah! Obrigado, vovô Pig Até que enfim, estamos todos prontos agora? Senhor barba de cão, eu estou precisando ir ao banheiro Eu também! 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 Eu também! O que pode estar segurando eles? Alô! É o vovô Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho Sim, sim, estamos indo Demorou para juntar toda a tripulação Levantar a âncora! A todo favor! Sim, sim, barba de cão! Nós somos espirais Fiquemos neste mar Procurando ouvir pra cá E juntos vamos achar Terra à vista! As crianças chegaram ao pomar do vovô Pig O Júlio conseguiu pegar o tesouro sem ser capturado Um viva aos piratas! Mamãe! Eu espero que não tenha piratas por aqui Tentando pegar o meu querido tesouro A Peppa e seus amigos conseguiram as moedas e não foram capturados São moedas de chocolate Todo mundo adora moeda de chocolate Que delícia, delícia, delícia! Ahá! Peguei você! O vovô Cão foi capturado Tentando pegar o meu tesouro, não é? É meu! Ganhei de forma justa e honesta Não! Não ganhou nada! Ganhei sim! Obrigada, Capitão Pig e Capitão Barba de Cão Pelo adorável jogo de pirata Não seja por isso Ah, é sim! Foi de fato muito divertido Feliz Natal dele! Essa é a melhor festa de pirata de todas! Viva! Senhor Batata vem para a cidade Em cima e embaixo A Peppa e sua família estão assistindo Senhor Batata na televisão Adoro assistir programas de como manter a forma Agora, aqui estão alguns adoráveis desenhos que eu venho recebendo Essa é uma maçã E lembrem-se, comer frutas e legumes ajuda a manter a forma Eu sou bom em comer frutas e legumes E exercício é importante Hoje você vai poder me ver abrir um novo centro de esportes na cidade Mamãe, nós podemos ir ver o Senhor Batata? É um longo caminho para ver uma batata, Peppa Ele não é uma batata qualquer Ele é o Senhor Batata Podemos ir para vê-lo, mamãe? Por favor Ah, tudo bem Viva! Todos vieram para ver o Senhor Batata abrir um novo centro de esporte Olhem! É o Senhor Batata no carro! O Senhor Batata! Ah, eu sou a Peppa Olá, pessoal! Olá, Peppa! Suzy pensou que você fosse o Senhor Batata Eu não pareço nadinha com o Senhor Batata Não, você é muito maior O Senhor Batata é muito maior do que eu Não, ele não é Ele é uma batata E batatas são bem assim Lá está o Senhor Batata! O Senhor Batata está vindo para a cidade Por favor, dêem as boas-vindas ao seu amigo e meu também O Senhor Batata! Yeah! Eu declaro esse centro esportivo aberto Fantástico! Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes Que tipos devemos comer, Senhor Batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates E batatas? Por que você não é menor como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal Olha só, ele tem pernas Batatas normais não tem pernas Ele é uma super batata Nós assistimos o seu show toda manhã Isso é ótimo! E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? Nós vamos! A Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o Senhor Batata Viva! Eu vou desenhar um abacaxi Eu vou desenhar uma cenoura Muito bom! O que está desenhando, Emily? Ervilha! Adorável! E Pedro? Essa é a super batata Ah, estou vendo! E George desenhou um maravilhoso tomate Peppa, me diga o que você desenhou Eu desenhei meu papai assistindo televisão Ah, excelente! Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope E enviar para o Senhor Batata É de manhã É hora do show do Senhor Batata Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também O Senhor Batata! Nós mandamos alguns desenhos para o Senhor Batata Em um envelope Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai Ele está na televisão Ah, sim, é claro Eu recebi um envelope cheio de desenhos Esse tomate parece suculento Esse é o desenho do George, papai Muito bem, George Mas o desenho que veio da Peppa Pig é o meu favorito Uau, é o meu desenho, papai Ele mostra o Papai Pig assistindo TV Hum, parece que o Papai Pig precisa de algum exercício Ah, o quê? Vamos, Papai Pig Vamos pular um pouco para cima e para baixo Ah, tudo bem Para cima, para baixo O Papai Pig O Papai gosta de pular para cima e para baixo Todos gostam de pular para cima e para baixo Um passeio de trem O Sr. Coelho é o chefe da estação Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor Agora, crianças, não percam esses bilhetes Posso ver os bilhetes, por favor? Ah Eu perdi o meu bilhete Ah, não, Pedro Você devia ser mais cuidadoso Aqui está o seu bilhete Tente não perder de novo Aí vem o trem Tchutchu A Dona Coelha é a condutora do trem Todos a bordo Epa! Tic-tac, tic-tac, venha passear Piuí, piuí, vamos nos divertir Aqui estão suas folhas de atividades As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade Um barco Um sinaleiro E um túnel Eu posso ver árvores Árvores estão na lista? Ah, não Eu posso ver nuvens Nuvens estão na lista? Não, eu posso ver o vovocão Solve, solve! Olá, vovocão! O vovocão está na lista? Peppa bobinha, o meu vovocão não vai estar na lista Mas ele está em um barco E um barco está na lista Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades Bilhete, por favor! O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro Você estava sentado nele Olha, tente não perder de novo, Pedro O trem vai subindo o morro lentamente O trem vai subindo o morro lentamente O trem vai subindo o morro lentamente Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal Eu posso ir pra frente, por favor? Tudo bem, Pedro Pode ir para a frente do trem Olá, Pedro Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor Tic-tac, tic-tac No trem a passear Piu-i, piu-i Vamos nos divertir É um sinaleiro Está na nossa lista Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar É a senhora Pata e as amigas dela Nós ainda não vimos um túnel Ficou escuro Nós estamos em um túnel O túnel é a última coisa na folha de atividade Viva! Viva! Última parada Saiam todos! Todo mundo saindo agora Mas, madame Gazela E como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos? O trem foi em um grande círculo Bilhete, por favor O Pedro perdeu o bilhete de novo Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro Ah, é, foi onde eu coloquei As galinhas da vovó Pig A Peppa e o George estão numa festa do pijama na casa da vovó e do vovô Pig Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus pequeninos Tchau, tchau Vejo vocês mais tarde Tchau, tchau, mamãe Venham ver onde vocês vão dormir essa noite Esse era o quarto da mamãe Pig quando ela era pequena Há muito tempo E essa é a cama que a mamãe dormia Uh, como a saltifante São iguais a sua mãe quando era pequena A mamãe pulava na cama quando era pequena? É claro que sim Mas a mamãe sempre diz que não pode pular na cama Quando a mamãe era pequenina, ela era levada igual a vocês Ela era? Sim Agora vamos lá ver o vovô Pig no jardim Vovô Pig! Vovô Iggy! Olá, Peppa! Olá, George! Venham ver as minhas cenouras O vovô Pig tem muito orgulho dos seus vegetais Uh! E aqui estão as ervilhas Ah! Mas o melhor de tudo são as alfaces Oh, não! Minhas alfaces! Eu acho que os pássaros comeram, vovô Olha só! Sim, pássaros Por que o senhor espantar e não assusta eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos Qual é o problema, vovô Pig? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo Que amigos? Tom, Dick e Harry Os nomes não são esses A vovô Pig tem galinhas Uau! Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa Olá! E esse é o Neville Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa Ele é um galo Ele é o pior Arranhando os meus vegetais Neville não faz mal a uma mosca Eu o vi comendo uma mosca E ele comeu a minha alface Você não quer comer a alface do vovô, não é, Neville? Não quando tem milho gostoso para comer Vamos, caminho de casa Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó Aqui estão vocês Comam Uuuh, você tem uma casinha de brincar Esse é o galinheiro É onde as galinhas põem seus ovos Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó Não agora, mas logo teremos ovos É hora de dormir para Peppa e o George Na casa do vovô e da vovó Pig Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã Como nós vamos saber quando é de manhã? Neville vai nos dizer Agora vão dormir Boa noite É de manhã É o Neville Obrigado por acordar a gente, Neville Bom dia, Gemmaima, Sara e Vanessa Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro Quatro ovos, vovó Vamos ter ovos no café da manhã Obrigada, Gemmaima, Sara e Vanessa Ovos cozidos para todos Viva! Viva! Que delícia! Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram E as minhas alfaces O Clube Secreto A Peppa veio brincar com a Suzy Ovilha Olá, Suzy Olá, Peppa Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu Eu estou em um clube secreto Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Não é fácil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Que palavra? Flopa do bom Flopa do bom? Tá, você está dentro O Danny veio para brincar Olá, Peppa Olá, Suzy O que? Eu estou em um clube secreto Eu também O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar Olá Suzy e Peppa estão em um clube secreto Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Xalá-ma-cu-qui Xalá-ma-cu-qui? Essa não foi a palavra que eu disse Ela muda o tempo todo Para se manter secreta Ah Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas em segredo E secretamente vamos em missões secretas Ah, eu não sei do que vocês estão falando Mostrem como se faz uma missão secreta Sim, mostrem! A Peppa pode fazer isso Você tem a máscara, Suzy Tudo bem Minha missão secreta é conseguir biscoitos Vejam isso A Suzy está tentando não ser vista Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro Aqui estão Obrigada, mamãe A Suzy voltou com os biscoitos Viva! Viva! E ninguém viu você? Não Bom, só um adulto Cuidado Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto Fazendo coisas secretas E a Suzy disse para todo mundo Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Qual é? Pequenido Nudol Pequenido Nudol? É isso aí Está dentro O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig Fala com meu pai Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá Ah, como vai, senhora ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai Porque é um adulto Ah, minha mãe é um adulto também Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai E qual é? Papa Dido Dudou Dan Papa Dido Dudou Dan Está dentro O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig Vai lá, siga a mamãe Em secreto, papai Papai Pig Ah, olá, Mamãe Pig O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto Oh! Eu sempre quis estar em um clube secreto Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto Isso não seria nada certo Ah Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto secreto Pode ser o clube secreto de todo mundo E todo mundo pode entrar nele Ah, que bom! O estaleiro naval do avô Coelho. Peppa, George e vovô Pig estão saindo para um dia no barco do vovô Pig. Salve, salve, Peppa e George! Estamos prontos para navegar. Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto. Cuidado para não bater na grande madeira, vovô. Isso é uma estaca de amarração. Eu não vou bater. Vovô Pig, tem um grande buraco no seu barco. Ah, não é nada, é só um arranhão. O barco do vovô Pig está afundando. Rápido, vovô Pig, pule daí! Um capitão nunca abandona um navio afundado. O barco do vovô Pig foi parar no fundo do rio. É o vovô Cão. Salve, salve, vovô Pig. Lindo dia para navegar. Ah, é, sim. Salve, salve. Estou levando meu barco ao estaleiro hoje. É para fazer alguns reparos. Será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro. E onde está o seu barco? Eu estou em cima dele. Oh, ele afundou. Bom, só um pouquinho. É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo. O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado. Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos. Pegue essa, capitão. Está bem, capitão. O guincho do vovô Cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água. Uau! Próxima parada, estaleiro. O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é o lugar onde os barcos ruins são consertados. Este é o estaleiro do vovô Coelho. Salve, salve, marujos! Salve, salve, vovô Coelho! Ui! Quem fez isso com o seu barco, vovô Pig? Ah, alguém o empurrou numa estaca de amarração. Foi um crash. E fez um grande buraco aqui. Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam o seu barco, vovô Pig. Ah, sim. Você pode consertá-lo? É claro. Só preciso medir o tamanho do estrago. O vovô Coelho está medindo o buraco no barco do vovô Pig. Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo. Deve ser bom saber como consertar um barco. Ah, leva anos para aprender a consertar um barco. Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos. O vovô Coelho recolheu lotes de sucatas de metal para consertar os barcos. Isso aqui é uma mina de ouro. Puxa vida, é um monte de lixo. Ah, mas você pode fazer muitas coisas com um monte de lixo. Como o quê? Como submarinos! Uau! O vovô Coelho fez um submarino de lixo. Será que ele funciona mesmo? Veja isso. Ele se enche de água, o que quer dizer que ele é muito bom em descer. Mas não é muito bom em subir. Agora, isso é o que eu estava procurando. É uma máquina de lavar roupa. A solução para o barco do vovô Pig. Isso é o que é. Vai consertar o meu barco com um pedaço da máquina de lavar roupa? Exato. Está tão bom como o novo. Uau! Agora vamos testá-lo. Preparar para o lançamento. Incrível! Ele flutua. Você parece surpreso. É que normalmente eles afundam no primeiro teste. Agora nós podemos ir para o nosso dia no rio. Que excelente ideia! Isso é que é vida. Sair de barco com apenas o mar e o céu. Eu sei uma música sobre o mar e o céu. Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigada. Sim, por favor. Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. Agido, chocalho e batida. A Peppa e seus amigos estão na escola. Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate. Viva! Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música. Eu tenho tambores. Esses tambores são chamados de bongô, Dani. E você bate nele com as mãos assim. Eu tenho um bongô achatado. Esse é um tambor de outro país da Irlanda. Você bate nele com uma baqueta como essa. Eu tenho um pandeiro. Muito bem, Pedro. Você também pode mexer assim. Eu tenho um grande tambor. Ah, o grande bumbo. Miau. Eu não sei como isso se chama, mas é de raspar. Esse candy é chamado de guiro e vem de toda a parte da América do Sul. Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias. O que é isso? Essas são as maracas. Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha. Esse aqui é um triângulo. E o meu pai os vende em caixas com dez. Obrigada, Fred. Eu vou me lembrar disso. Você não precisa sair de férias para ter um. Obrigada. O que é isso? Essas são castanholas. Meu pai vende castanholas em caixas de cinco. Obrigada, Fred. Olé! Assim é como se toca a castanhola. Aqui está a Emily. Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não. Só faço o barulho do clickety-clackety. Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos. Sim. Agora que conhecem o som dos seus instrumentos, podemos tocar todos juntos. Preparar? Apontar. Vai! Parem, parem, parem. Isso não é uma música. É só um barulho. Qualquer um pode bater, bater, bater. Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo. Escuta, Madame Gazela. Eu não consigo ouvir e fazer a música. Sabe bater palmas? Sim. Se consegue fazer isso, consegue fazer música. Todas as meninas, por favor, me imitem. Agora os meninos. Madame Gazela transformou a bateção em música. E... Parem. Agora nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos. Miau. Os pais vieram buscar as crianças. Ah, chegaram a tempo. Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida. Viva! Crianças, preparar, apontar e vai. Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, crianças. Sim, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos. É muito difícil, papai. Mas é só fazer assim. Deixe-me ver se eu entendi isso direito. Papai, o senhor consegue tocar bateria. Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa. Isso sim, Agito, Chacoalho e Batida. Vamos à música. Papai sabe agitar, chacoalhar e bater. Papai Pig é campeão. A Peppa e sua família estão assistindo a esporte na televisão. Foi um grande saldo. Um novo recorde mundial. Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, você é campeão e seu nome vai para um livro. Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação. Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro. Eu estou no livro. Não. Sim. Papai Pig é campeão de salto em poças. Uau! Ninguém me derrotou ainda. Eu acho que eles nunca vão. O próximo evento é salto em poças. Esse foi um grande splash. Na verdade, eu acho que é o novo recorde mundial. Papai, o senhor não é mais o campeão. Todo mundo vai ficar triste. Eu tenho certeza de que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Papai Pig perdeu o recorde mundial. Todos querem que você seja campeão de novo. É importante. Sério? Sim! Tudo bem. Eu faço isso amanhã. Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo. Todo mundo sabe como pular em poças de lama, papai. Ah, mas nem todo mundo é campeão, Peppa. Papai Pig é o grande mestre. Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa. Eu devo estar em harmonia com a poça. O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça. Tem que fazer uma corrida, papai? Não. O senhor tem que fazer flexões, papai? Não. Eu preciso dormir e sonhar com poças. É o dia do grande salto em poças. Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças. Eu não consigo achar minhas botas de ouro. Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem. Minhas botas de ouro dá sorte para serem usadas como botas de jardinagem. Você tem outras. Não é a mesma coisa. Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim. O papai precisa delas urgentemente. Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas. O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig. Nós precisamos delas para o salto em poça hoje. Está bem. Eu encontro vocês lá. Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig. Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, Sr. Batata. Viva! Boa sorte, Sr. Pig. Mas onde estão suas botas da sorte? Estão aqui. Obrigado, vovô Pig. Eu sinto o cheiro de tomates. E agora o salto em poça do papai Pig. Papai Pig está pensando. Preparar, apontar, vai! Eu devo estar em harmonia com a poça. Eu devo ser uma poça. Uou! A poça se foi! A poça veio para cima de todos nós. Papai Pig ficou em harmonia com a poça. Todo mundo ficou em harmonia com a poça. É um novo recorde mundial! Viva! Papai Pig campeão! E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig. Um dia eu vou ser a campeã de salto em poça de lama. Venho treinando a Peppa. Ah, sendo treinada pelo mestre. O que você aprendeu? Se você pular em poça de lama, você nunca deve esquecer de usar as suas botas. A tagarela. É um lindo dia de sol e a Suzy vem brincar com a Peppa. Olá, Suzy! Olá, Peppa! A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei. Ontem eu fui à Lagoa do Pato e vi a Senhora Pata. Bom, ontem... Então eu fui ao supermercado com a mamãe. Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais! Você faz blá, 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 blá. Só isso. Blá, 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 blá. Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito. Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa. Tagarela! Isso mesmo! Tagarela aqui, tagarela lá. Conversa, conversa, conversa. Você nunca para de falar, Peppa. Consigo facilmente parar de falar. Se eu quiser, tá bom? Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Consigo. É isso. Eu nunca mais vou falar de novo. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Olá, Zoe. Está bonita hoje? Obrigada, Suzy. É o meu vestido novo. Por que não está falando, Peppa? É. Por que você não está falando, Peppa? Ah, esse jogo é muito bobo. De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela e que eu não conseguiria ficar calada. Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente. Eu não vou falar. Nunca mais, tá legal? A partir de agora. Olá, pessoal. Olá, Deni. Olá, Deni. Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando. Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor. Eu, por favor. Você não pode acenar com a cabeça. Isso é trapaça. E não pode piscar. Olá, pessoal. Olá, Pedro. O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro. Por quê? Porque ela fala demais. Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí, se mexendo toda? Ai, olha pra mim. Eu sou a Suzy. Me olhem. Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, Mickey, boo, ba, boo. Isso não parece nada comigo. Parece um pouco com você, Suzy. E você é tão barulhenta quanto eu. Eu consigo ficar quieta. Isso não é nada fácil. Não é tão difícil, Peppa. Tudo bem. Então você faz. Vamos todos fazer isso. Podemos mostrar a minha mamãe. Mamãe, vamos todos ficar quietos. Bem quietos. Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar. Quietos como rato. Mas vocês não estão sendo silenciosos. Estão sendo muito barulhentos. Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos. Fiquem calados na contagem até três. Um, dois... Eu não estou pronta. Tudo bem. Pode começar as suas cartas. Prontos? Reparem-se. Três. Olá. Estou em casa. Oh. Pensei que a casa estivesse vazia. A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados. Isso não é brincadeira. É um trabalho muito duro. Ah, Peppa. A Peppa não consegue parar de falar. Ah, papai. Eu acho que sou uma menina muito tagarela. Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa. É bom falar. E na verdade, eu acho que você é perita em falar. É isso mesmo. Eu sou perita em falar muito. Eu também sou perita em falar. Não, você não é nada. Eu sou a tagarela. Eu sou mais tagarela do que você. Vocês são exatamente iguais. Sim, nós somos. É, porque nós somos as melhores amigas. Tagarela, tagarela, tagarela. A Peppa gosta de falar. Tagarela. A Suzy gosta de falar. Todo mundo gosta de falar. Avando, senhor raposo. É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com seus amigos. É o Fred Raposo. Olá, pessoal. Olá, Fred. Venham, vamos andar de bicicleta na grande colina. Bom dia, senhor raposo. Já é de tarde, senhor Pig. Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado. Não seja por isso. Minha loja vende relógios. Deixe-me ver o que eu tenho aqui na van. Veja, tem um relógio de pé. Isso é um pouco grande. Bom, não acha? E, na verdade, vem num conjunto de três. Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina. Oh. Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van. Ter três relógios é melhor do que ter um. Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma. Eu tenho encaixas de duas. Fred agora tem duas buzinas de bicicleta. Brilhante. Obrigado, pai. Meu pai me deu duas buzinas. Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas. Uuuh! Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim. É ouro de plástico. Uuuuuh! A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. É. Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Uau! Uau! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. Uuuuh! E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. Todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. E aí, só tem uma taça. Minha van tem taça de campeão para todo mundo. Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. A van do senhor Raposo é mágica. É uma super van. Com certeza, é sim. Fred, vamos para casa, meu filho. Tchau, gente. Tchau. O senhor tem um castelo inflável? Sim. Um abrigo de jardim? Sim. Eu tenho de tudo aqui dentro. Ah, só não tenho gasolina. O senhor Raposo tem tudo em sua van, menos gasolina. Hum, acho que vou precisar de um posto de gasolina. Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque. Não seja por isso, tenho muitos deles. Eu faço embalagem de cinco. Podemos ir também? Por que não? Papai está rebocando a van do senhor Raposo para o posto de gasolina. A van do senhor Raposo. A van do senhor Raposo.